Aplausos Nossa, gente, que emoção! Nossa, meu coração está assim. Coisa mais linda, tocar com essa orquestra que eu sou fã há muito tempo, desse projeto lindo. E eu estou muito feliz de estar aqui com essas pessoas, com esse maestro Jeter, maravilhoso arranjador também. E é isso, segura meu coração, é isso que eu estou nervosa.